o pessoal boa tarde mais uma revolução literárias hoje com uma convidada muito especial né não que os outros não sejam todos são né mas é muito interessante está com a professora Beatriz Bisso do departamento de ciência política é da pós-graduação história comparada da UFRJ né editora também no Caderno Terceiro Mundo antes de fazer qualquer pergunta só dar uma boa tarde para vocês e a Bebo Tassi e para Beatriz darem boa tarde deles Tassi Boa tarde a todos uma honra estar aqui mais uma vez contigo Roberto e principalmente com a nossa convidada de hoje a Beatriz sei que professora Beatriz sei que vai ser excelente porque pelo que a gente estava vendo nos bastidores tem muita história para contar obrigada é um prazer estar aqui uma honra muito obrigada pelas suas palavras Roberto e também Tassi sem dúvida será um prazer conversar com vocês Beatriz eu vou inverter a pergunta né na verdade eu não vou fazer a pergunta primeiro do livro a gente tava conversando com os bastidores se o Tassi quiser encaixar já uma junto que é o seguinte você tava falando da sua experiência no caderno nos Cadernos Terceiro Mundo e essa experiência nos Cadernos Terceiro Mundo é que te levaram depois a escrever sobre o Islã e eu sou eu não sou é nenhum garoto tenho 50 anos então comprei o Cadernos Terceiro Mundo nas bancas para garotada que tá assistindo o programa assim que foi o Cadernos Terceiro Mundo tem a mínima ideia da importância do que era os Cadernos Terceiro Mundo a qualidade das das matérias que saíam eu queria que você falasse um pouco do que foi de muita gente nem sabe a gente tá falando de uma coisa eles a gente a gente é autorreferente né aí pensa ah Cadernos Terceiro Mundo pra mim é uma coisa importantíssima mas para garotada de 20 de 30 anos não sabe o que foi não só se lógico só se é da área de história faz pesquisa mas se não é mesmo militante político não sabe o que foi e aí eu não sei se o se o se o Tassi já quer encaixar uma pergunta junto eu já passo para ela quer encaixar uma pergunta Tassi não vamos deixar ela fazer essa primeira apresentação aí a gente já já é perfeito bem para mim é sempre uma alegria e e uma emoção até diria falar sobre Cadernos Terceiro Mundo porque foi um projeto central na minha vida por décadas né e eu ingressei nesse projeto ainda muito muito nova e praticamente diria quase que uma estagiária mas foi do grupo fundador é que foi num momento muito especial em 1974 vejam só na Argentina né e desse grupo fundador que havia dois jornalistas dos grandes jornalistas da Argentina Julia Constela que era que tinha editora e Pablo Piacentini que tinha sido inclusive assessor de imprensa do presidente Campura na Argentina e Neiva Moreira um grande jornalista e político brasileiro exilado no caso né e eu aí um pouco a baby né do do grupo por sinal hoje me sinto com uma grande responsabilidade porque eles três já faleceram né então de certa forma essa memória só sou eu que carrego e eu quero inclusive escrever sobre isso um livro uma coisa assim mais adiante essa revista foi um pouco um sonho na no momento em que o movimento não alineado depois da conferência e Vandung trabalhava o tema da democratização da mídia da democratização dos fluxos informativos né e fazia um diagnóstico de que não poderia ter desenvolvimento no então chamado terceiro mundo se não houvesse por um lado uma mudança radical na nas regras da economia mundial né o que continua bastante vigente e por outro lado também muito vigente o diagnóstico de que também não haveria desenvolvimento se não houvesse uma democratização dos fluxos informativos ou seja basicamente traduzindo o que que é isso se o sul se o terceiro mundo não pudesse ter a sua própria voz porque na verdade o que acontecia era que o que circulava pelo mundo de informação sobre os países asiáticos africanos mesmo latino-americanos talvez um pouquinho menos mas nada significativamente diferente eram visões de correspondentes do mundo desenvolvido onde estavam as grandes agências de as notícias sobre nossos países sobre nossas realidades né então essa ótica que por mais que o jornalista fosse muito honesto muito ciente da do seu dever né ele sempre estava analisando com a partir de parâmetros outros que nós nossas realidades e o movimento não alinhando levantou isso com muita força e a a ideia então era desse grupo de jornalistas seria contribuir com grauzinho de areia que fosse a esse projeto de democratização dos meios de comunicação e basicamente a proposta era trabalhar exatamente o tema da política internacional vista a partir da América Latina né e depois mais adiante o projeto cresceu e já não foi exclusivamente de jornalistas latino-americanos ela esse projeto incorporou colaboradores da África e da Ásia e até alguns realmente também do mundo desenvolvido digamos assim mas muito no contexto de contribuir para essa democratização e para essa visão do sul pelo sul digamos né e nós tivemos o ciclo das ditaduras né eu acho que dentro das limitações de um meio alternativo de esquerda porque surgimos em 74 e veio o ciclo das ditaduras né aqui o Brasil já estava por nevoborio desse lado já dez anos né é mesmo tendo digamos surgido e enfrentado o ciclo da ditadura bom todos nós tivemos que sair da Argentina com a situação que se deteriora depois da morte de Perón e tal e a revista foi refundada no México na verdade e no México a revista se consolida nós conseguimos a partir do México e a partir de vínculos que tinham sido já estabelecidos com a África e com a com os palestinos com o mundo árabe sobretudo é a partir do México ter uma experiência pioneira para uma publicação latino-americana de uma edição em inglês que circulou a partir do México com o editor que era um grande jornalista Cedric Belfrich que foi expulso pelo macartismo dos Estados Unidos e que quando ele já idoso e sair aposentado em Carnavaca lá no né uma bucólica cidade a duas horas da cidade do México veio o projeto e disse ah eu eu me ofereço para ser o editor dessa revista traduzi-la para o inglês e foi assim que surge na verdade tivemos muitos assinantes universidades dos Estados Unidos né e também da Suécia sobretudo os países nórdicos da edição em inglês mesmo com a edição em espanhol entramos muito também nos Estados Unidos e depois surgiu a partir da de um convite enfim da nossa presença na África de língua portuguesa nas lutas de libertação na etapa final de Angola e Moçambique surge do presidente Neto Agostinho Neto a quem nós tínhamos entrevistado Neva Moreira e eu tínhamos estado com uma entrevista exclusiva que ele tinha nos dado quando ainda estava clandestino em Luanda antes da independência e ele em um momento nos convoca e nos diz nós temos que ter esta revista em português porque nós não temos nenhuma revista para nossos quadros políticos que que possam ler em português o que temos aqui tudo em português contra nosso processo revolucionário contra nossa perspectiva histórica e surge uma edição em português com grande apoio do presidente Neto diretamente com sede em Lisboa mas dedicada fundamentalmente para a África lusófona ainda não conseguia essa revista circular aqui no Brasil porque isso foi em 78 né imagina que ainda estava longe da do período da demoralização mas finalmente depois da amnistia política a gente funda é o refunda né essa revista que foi um pouco nômade né em função das circunstâncias aqui no Rio de Janeiro a a sede e hoje posso dizer que tivermos é o grande feito grande alegria com o projeto conjunto de três universidades públicas a UFRJ que eu represento né como meu núcleo de pesquisa a Universidade do Estado do Rio a UERJ com o Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino de História e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro através de um núcleo de estudos da América Latina do Departamento de História e professores amigos e muito entusiastas do processo de Cadernos do Terceiro Mundo tivemos a grande alegria de poder digitalizar toda a edição brasileira da Cadernos do Terceiro Mundo que está gratuitamente online disponível quem quiser consultar tem que entrar no site da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ir ao Centro de Documentação e Imagem Cedinho e colocar Cadernos do Terceiro Mundo e tivemos o apoio para esse trabalho de Flávio Dino governador do Maranhão numa homenagem ao Leiva Moreira que foi idealizador é desse desse projeto né que já falecido né e ele homenageou dando bolsas quatro bolsas para que os estudantes pudessem digitalizar o trabalho manual da digitalização e essa foi enfim a revista teve que deixar de circular na época difícil de início em 2000 final de 2005 que também enfim é toda uma reflexão que eu convoco todos nós a fazer porque foi no início do governo Lula né mas enfim a história essa e eu com muito orgulho falo desse dessa minha experiência de vida que foi riquíssima riquíssima realmente me permitiu ser o que eu sou hoje eu tava eu tava vendo a aqui o repositório que você falou na mesma hora eu já entrei tá excelente você tem eu vou te passar o link aqui ó ponciano vou ver se você consegue publicar aqui na tela deixa eu copiar aqui te mandar já vota no chat que eu mando no chat que eu mando como é no chat que eu mando como porque nós tá excelente caramba tá tá muito bom isso aqui o Beatriz eu queria queria saber de você o seguinte é você tem experiência aqui você falou de algumas personalidades que você entrevistou né e aí eu até também abri aqui na internet eu vi as que estão relacionadas né o Mandela ou Fidel Castro Yasser Arafat Saddam Hussein o Kadhafi né o Xanana Gusmão entre outros né eu queria que se você só falasse assim a experiência de você ter conversado e qual o teu olhar em relação por exemplo a esses três aqui vou só pensar três eu queria que você é falasse um pouco é do do Arafat do Saddam Hussein e do Kadhafi como é que foi estar com esses três o que que se foi algo assim bastante tenso se tinha pergunta proibida se você realmente perguntou o que você quis como que foi esse para os bastidores dessa entrevista e se ele falou coisa se eles três eu sei que eu tô perguntando de três assim mas aqui eu não quero que você eu não quero deixar de 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 saber de você uma coisa dessa o que que esses três te contaram por exemplo que não contaram na na mídia mainstream que não contam o que que se extraiu desses três eu sei que você tem uma experiência com outros mas só desses para para pelo menos a gente tem uma noção aqui sim é bem é com a com o Arafat e com o Saddam Hussein foram três entrevistas né com o Kadhafi foi uma entrevista e não foi exclusiva foi num contexto do encontro em Trípoli que na época em que havia não sei se vocês lembrarão disso um grande projeto de Kadhafi de uma forma particular Líbia de promover um projeto socialista talvez podéssemos chamar socialista que era através do livro verde né então ele convidou muitos jornalistas de diferentes partes do mundo para esse seminário para discutir as ideias que que ele propunha né e no contexto desse seminário ele concede uma entrevista a jornalistas que ou seja que estávamos convidados para esse seminário onde acadêmicos né e algumas figuras até importantes é intelectualmente do norte também e mas ele convocou jornalistas para uma entrevista então foram experiências e foi uma vez só é então assim não nunca houve é bem interessante isso que tu colocas é tá se se havia perguntas uma vez mais proibidas ou tensas as reuniões bom com arafat é o que é muito interessante é que arafat não dormia duas noites na mesma cama no mesmo lugar porque a vida dele ele sabia estava sempre em risco né tanto assim que ele morre assassinado envenenado isso hoje não há dúvida nenhuma os franceses finalmente liberaram né os resultados do que eles conseguem porque foi tratado finalmente lá ele foi envenenado envenenado por uma pessoa do seu círculo através evidentemente de uma corrupção em última instância e foi isso aí é o que matou né o governo é israelense que determinou que arafat tinha que morrer arafat era uma pessoa doce era eu diria que de todos os que eu entrevistei o mais afetivo o mais carinhoso e nunca deixava de abraçar né durante o nosso abraçar eu as entrevistas que eu fiz estava sempre é fiz com Neiva Moreira não fiz sozinho nós viajávamos é em função de bastantes projetos que tínhamos no Oriente Médio em relação à revista para consolidar a rede de colaboradores né e arafat era assim a imprevisível porque as entrevistas com ele nunca tinha hora marcada prévia era na hora que ele podia e que havia condições de chegar aonde ele estava né que ninguém nos vendava os olhos nem nada disso mesmo eram locais que eram evidentemente muito sigilosos né sobretudo isso quando ele estava em Beirute né quando a entrevista que foi em Beirute foi assim recebemos um telefone mais três da manhã no hotel preparem-se que meia hora tem um carro que vai buscar vocês que era faz para recebê-los né e ele tinha acabado de chegar do Irã né estava com evidentemente uma cara de cansaço terrível mas foi assim a doçura em pessoa ele não colocou nenhuma restrição de quantas perguntas de que tempo que nós iríamos ficar com ele e quando terminamos aquele abraço né e era um homem que sentia profundamente o amor do seu povo né e o desejo de dar aos palestinos um lar e dignidade né e de trazer de volta a diáspora palestina e será o ideal que me movia né as entrevistas o que fizemos com ele depois em Argel já foi em um contexto da realização do congresso palestino né os palestinos têm um parlamento no exílio e aí em claro ele estava demandado com toda uma série de personalidades palestinas mundo afora que estavam lá para vocês terem uma ideia do ar sair estava aí que era membro do parlamento palestino estava aí é abulosos que era outro né ele e a esposa que a esposa até hoje grande produtos grande acadêmica ela não é palestina mas casada com esse dirigente palestino enfim havia então aí então evidentemente que a entrevista transcorria com contraditoriamente menos pressão do ponto de vista da insegurança permanente que ele estava mas se bem que também nunca podia enfim deixar de tomar muitas precauções mas por outro lado uma demanda enorme para a presença dele em múltiplas situações e a terceira foi na Tunísia já depois que ele já que a OLP já estava instalada lá depois que enfim todo episódio de Beirute da invasão israelense ao Líbano e da excursão que que nós inclusive estávamos lá em Beirute quando 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 foi invadido então a terceira entrevista foi já na Tunísia quando a OLP estava já instalada lá depois da invasão israelense ao Líbano e que que nós por acaso também estávamos lá e estávamos quando a cidade de Beirute a gente foi bombardeada e tínhamos acabado de fazer uma cobertura no no rio praticamente na fronteira de fato entre Israel e o Líbano no Rio Litane enfim é com Saddam Hussein é as entrevistas foram uma a primeira em Havana porque ele estava recebendo de Fidel em 1979 na conferência do movimento não alineado realizada em Havana a presidência do movimento não alineado e duas depois em Bagdad nenhuma das três houve nenhum tipo de restrição nem ninguém nos pediu para saber se estávamos armados ninguém né registrou nada e nenhum tipo de restrição das perguntas agora é porque é isso é evidente que é a nossa revista e nós éramos digamos assim jornalistas conhecidos né conhecidos em que sentido de um comprometimento com o tipo de jornalismo sério que se havia em algum momento o chefe de estado tinha que dizer por favor olha isso aqui não é para publicar nós não íamos publicar né e isso é no caso particularmente de 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 Saddam ele nos conhece através dos cubanos que estavam à frente da organização da conferência do movimento não alineado né e fomos levados a ele a partir de que ele decide que sim que quer conceder a entrevista pelos próprios anfitriões cubanos né então é porque às vezes me perguntaram mas como você chega a uma personalidade dessa se aceita a entrevista e eu digo bom porque é uma construção de uma confiança de quem somos o que representamos como jornalistas o que representamos como ideário né nós não é nossa revista é uma revista que nunca ocultou a partir de uma convicção nossa a que nós estávamos aí para dar voz aos movimentos da libertação que estávamos aí para dar voz aos movimentos da esquerda aos movimentos progressistas porque sempre dizíamos para dar voz à direita já tem muito meio não precisa de nós o que faz falta é abrir para e canais para os que têm um um projeto alternativo a diferença que nós tínhamos em relação à mídia mainstream é que nós declarávamos isso declarávamos que nós não queríamos ser neutro porque não acreditamos na neutralidade do jornalismo nem neutralidade na vida né e a mídia mainstream quer passar de que ela é neutra e isenta né isso não existe não existe nós estamos terminados de visões de mundo de valores né e não há como negar isso né então essas e com santo José então era uma figura que eu digo me me apropriando de uma das frases bonitas de Darcy Ribeiro que ele usava essa frase em relação a João Goulart ele dizia que João Goulart não foi derrocado pelos militares pelos seus acertos pelos seus erros que ele tinha sido derrocado pelos seus acertos né e eu digo com relação a Saddam Hussein e eu sei que isso é polêmico mas é a minha convicção e eu gosto de ser honesta no que eu penso e no que eu digo que ele foi derrocado por causa dos acertos e o que era o acerto dele claro eu não nego que possa ter havido problemas complicados em relação a ele né eu não estou dizendo que ele era santo nada disso não estou fazendo esse juízo de valor mas o projeto dele era um projeto de fortalecer o estado laico o governo dele é um governo laico um governo que o vice-presidente era curdo e o primeiro ministro era cristão né sendo ele muçulmano mas ele era um muçulmano meio ateu né digamos assim essa liberdade que eu tomo né porque ele é um homem realmente que que não era um religioso assim profundamente religioso mas ele ele era de uma família muçulmano e o governo é dele ele se propunha a ter um projeto de desenvolvimento para o oriente médio tanto assim que quando eu da última já como acadêmica visitei a Jordânia e os territórios palestinos que foi em 2016 a estrada que leva da Jordânia até o rio Jordão para cruzar pelos territórios para a Cisjordânia o motorista disse assim essa estrada pela que estamos caminhando ela foi feita por Saddam Hussein para nós porque ele financiou então havia né essa visão e essa era a questão que os americanos não podiam tolerar de sentado numa das maiores riquezas de petróleo a segunda maiores reserva de petróleo do mundo que houvesse um projeto de um de um Oriente Médio autônomo que esse Oriente Médio tivesse uma série de problemas é também sei sim mas vocês veem que o que que resultou de da destituição de Saddam Hussein foi por um lado a Halliburton e o petróleo nas mãos dos americanos né e por outro lado um uma desagregação de um dos países que era exemplo de desenvolvimento do Oriente Médio né então enfim são questões que não há como interpretar branco preto né são há muitas nuances né que não levanta temos que levar em consideração quando analisamos essas situações mas uma das questões que é fundamental que eu posso dizer é que há digamos assim tudo que aconteceu no Iraque a partir né da da intervenção norte-americana não melhorou em absoluto em absoluto ao contrário não somente provocou um milhão de mortos não sei quantos milhões de deslocados como propiciou e isso está documentado o surgimento do Estado Islâmico hoje o filhote Boko Haram que está aí na África etc etc então você não constrói é democracia com bomba nem com intervenções militares né é Beatriz você foi mergulou no passado árabe né para para poder é fazer esse destinchamento porque você tem toda uma 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 construção estética no ocidente é da mesma maneira que o que aqui por exemplo Hitler construiu na Alemanha a ideia do judeu errante né o mito do judeu errante o inimigo imaginário para para levar ao fascismo no mundo ocidental se constrói no imaginário que todo o árabe é muçulmano todo oriental é muçulmano e que todo muçulmano é terrorista e você faz um livro para mostrar a importância história dos muçulmanos é inclusive para o ocidente né quem estudou filosofia sabe que se não fossem os muçulmanos a gente não teria as obras de Platão Aristóteles que a igreja católica perseguia e queimava quem manteve em táxis o que sobrou da Grécia antiga foram de sábios muçulmanos porque naquela época a própria igreja ou escondia ou queimava um grande incêndio de Alexandria foi feito pela própria igreja para queimar a memória do que eles diziam que era heresia eu queria que você falasse do porquê desse mergulho né e do que que fala o seu livro eu tô até interessado eu vou tentar depois se tiver disponível alguma alguma livraria comprar para para mim terá mais né eu eu confesso a minha certa ignorância em relação a esses assuntos e eu tenho que me informar melhor já peguei alguns livros lejane aqui né pegar o seu também preciso entender melhor o que acontece ali pois se não essa viagem aos territórios palestinos eu fiz junto com lejane legal legal se o táxis quer encaixar mais alguma junto né não eu tô eu tô eu tô adorando essa esse assunto aí eu entrevistei o lejane lá no meu programa eu vou até deixar aqui aberto convite para você ir lá no meu programa pesquisa em debate toda sexta-feira quando ele não convida o pessoal aqui eu convido o pessoal para ir no programa dele eu sou eu sou eu não entrando mesmo quando ele esquece de convidar eu convido não se convida para ir lá no programa dele já tá ótimo tem que tem que ser parceiro em tudo né ótimo então eu acho que é isso é verdade a gente tem essa eu trabalho muito com essa questão do 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 imaginário né essa a teoria do imaginário principalmente com aqueles autores da linha francesa né o bachelard né o mafesoli né o todos eles e aí assim esse imaginário mais caracterizado como estereotipia né do do árabe muçulmano enfim essa coisa toda eu queria que você também né aproveitando repra reforçar para você desenvolver um pouquinho essa esse pensamento sim bom esse tema é um tema que eu amo então vocês vão me cortar quando esteja excedendo tempo por favor primeiro então roberto quando chegar cinco horas de programa a gente será perfeito então roberto quando você me pergunta como eu cheguei porque cheguei a esse tema e tal como como vocês viram eu tive uma permanente presença no oriente médio na áfrica a partir da experiência de jornalista né então coberturas que eu frequentava né frequentava viajava permanentemente né essa essa etapa da vida de jornalista nesses longos anos né de caderno do terceiro mundo era uma vida de viagens né de aeroportos de viagens enfim nesse sentido extremamente rica desafiadora também enfim porque tudo isso também tem o seu custo pessoal digamos e familiar né bem mas então quando finalmente eu tive a tristeza profunda de ter que dar o fim a esse projeto né que tinha tido tanto sucesso inclusive politicamente né que tinha até hoje eu tenho depoimentos mais diversos anos desde diplomatas de itamaraty até acadêmicos até o roberto que me disse né no sentido de que caderno do terceiro mundo ajudou ajudou a formar eles como cidadãos como e muitos deles a amar a política internacional amar a diplomacia né me permitiu a parte eu era garoto aqui no rio eu acho que um pouquinho mais novo que a senhora era um era um era uma leitura é uma leitura que a gente tinha acesso na banca de jornal a gente comprava na banca de jornal para ler né algumas bancas de jornal vendiam os cadernos do terceiro mundo e a gente quando também a gente não tinha muita grana né quando tinha uma graninha sobrando já lá e comprava o caderno do terceiro mundo para tentar entender um pouquinho melhor para fazer análise de conjuntura melhor né sim então quando chegou o momento de que eu tive e fui eu realmente porque era que eu estava no projeto no programa no projeto da cadernos é vi que não havia mais tentei por todos os meios que o projeto pudesse sobreviver novo jeito e foi muito doloroso para mim então eu brinco mas não era muito longe do que estava acontecendo que os meus neurônios estavam tão desequilibrados que eu tinha duas possibilidades ou eu ia para o pneu pedia que me ajudasse a consertar os neurônios então eu ia voltar a estudar que eu sempre gostei muito de estudar e optei por essa saída que da quando evidentemente não me arrependo né enfim então o desdobramento disso foi o doutorado que me permitiu esse mergulho que eu queria fazer mas eu não tinha nunca tinha nunca tido tempo de estudar o islã através de autores islâmicos autores muçulmanos né porque é justamente essa coisa quem é que tem a voz né eu não queria ir a uma bibliografia ocidental sobre o islã e eu não ia estudar o islã enquanto religião né eu queria estudar o que eu tinha observado na minha vida de jornalista que era o peso a sofisticação a riqueza da civilização que o islã promoveu né e para fazer isso então a minha escolha foi de um autor do século 14 Ibn Khaldun que é considerado no mundo árabe no mundo muçulmano o fundador da da história e até da sociologia né e em diálogo com minha querida orientadora Vânia Frois que eu fiz o meu doutorado na Federal Fluminense em história ela me sugeriu um é um digamos assim uma troca entre Ibn Khaldun e Ibn Batuta do mesmo século também século 14 um grande viajante muçulmano é que viaja mais que Marco Polo que deixa suas memórias por escrito num livro que não tem tradução ao português ou estava sendo feita não sei se foi lançada mas tem tradução em muitas línguas e eu trabalhei com a tradução para o espanhol eu sou nascida no Uruguai então espanhol minha língua materna na verdade e e essa era uma digamos o desafio de trazer um sociólogo historiador se a gente pode fazer essa definição na verdade um sábio né como Ibn Khaldun uma das grandes personalidades né de toda a história do islam mas então nesse século 14 que é um século muito particular dentro da história do islam porque é o século da peste negra e eu tenho pensado muito no Ibn Khaldun agora nesse contexto de pandemia que nós estamos né porque Ibn Khaldun perde para a peste negra os pais e seus primeiros mestres né e ele vai uma parte da sua autobiografia é uma uma reflexão sobre essas perdas e sobre a devastação da peste né mas ele sobretudo ele é um estudioso que se propõe a fundar uma nova ciência e por que que ele diz que tem que fundar uma nova ciência porque ele diz aqueles que antes de mim e que são minhas fontes escreveram histórias as histórias do 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 islam história de outros povos né na verdade para mim ele falando são cronistas eles faziam crônicas em geral muito focadas nos reis quem sucedeu a quem quem ganhou perdeu uma batalha e na verdade escreve Ibn Khaldun dessa forma se se a escrita da história é feita dessa forma nós estamos perdendo e olha só século 14 tá nós estamos perdendo as a compreensão das causas do devido histórico nós não não temos condições de compreender as leis que regem o devido humano da sociedade humana olha isso a longa duração esse é um conceito de brodel muito mais adiante né ele trabalha com essa noção de que você só pode perceber os grandes movimentos da história se você tem a percepção da longa duração outras questões fantásticas que ele tem Ibn Khaldun é que ele diz como que eu vou fazer história da sociedade humana se eu não compreendo como funciona essa sociedade humana então ele se propõe a estudar a sociedade humana para depois de compreender essa sociedade humana ir à história da sociedade humana e o devido esse devido histórico e as causas dos grandes movimentos da história né e aí então analisando a sociedade humana ele vai analisar a importância da urbanização para o desenvolvimento humano é justamente aí Roberto aliás você colocou uma questão que quando o senso comum pensa em árabes e tal pensa em deserto né camelo né e justamente se se uma coisa se uma coisa não é a civilização islâmica é uma civilização é rural digamos se a gente pode chamar de rural a uma questão de 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 não urbano é uma civilização que se desenvolve justamente na cidade no mundo todo se é islâmico havia grandes cidades né desde a própria fundação do islã é todo se desenvolve em torno de cidades o próprio profeta muhammad né que vai fundar o primeiro estado islâmico você pode dizer em medina ele ele vai fazer a centralidade da cidade né para o desenvolvimento e havia é no momento em que a Europa era rural atrasada né totalmente é digamos assim é os feudos né aquelas divisões e tal que a gente estuda quando estuda a idade média na verdade a gente estuda do meu ponto de vista ainda todo equivocado porque na idade média o grande polo civilizatório era o islã não era a Europa a Europa que a gente estuda né e a a gente dificilmente estuda o islã na idade média que era o grande império que ia do Atlântico até a China né esse era o islã esse era o espaço do islã por isso meu meu título da do livro né não é o título da tese mas quando eu adaptei a minha tese de doutorado para publicar em livro que tinha que colocar um título jornalístico digamos assim eu escolhi esse o mundo falava árabe porque o que nós hoje temos como a língua franca que é o inglês naquele momento histórico a partir do século nono até o século 15 era o árabe a grande língua franca era era em língua árabe que se expressavam inclusive aqueles que nem sequer eram muçulmanos uma obra como Maimonides na princípio da Ibérica escrita em árabe judeu ele né então a grande o grande polo civilizatório era o islã né e como Roberto você colocou com muita propriedade na verdade os os primeiros herdeiros do pensamento clássico grego né que chamavam Aristóteles de o primeiro filósofo primeiro no sentido do principal foram os árabes né eles foram que com digamos com uma atitude muito aberta e e muito democrática se podemos usar essa palavra para aquele momento e e muito humilde também eu diria quando eles viram me permite mais uma parte também tem um relato de que naquele momento momento de crescimento do império um muçulmano eles eram muito mais tolerantes com a religião diferente da deles do que os cristãos o por exemplo a esse relato que os judeus contribuíram para os muçulmanos entrarem na península mas tem uma razão para isso os muçulmanos toleravam que os judeus praticassem a sua religião os cristãos não claro claro é bom falar sobre isso porque existe essa essa ideia de que todo muçulmano é intolerante e que seria uma marca do muçulmanismo absolutamente pertinente essa tua ponderação porque há muita deformação na verdade na compreensão do que a essência é do do islã a religião muçulmana tem uma consideração muito especial tanto pelos judeus pelo judaísmo quanto pelo cristianismo porque porque são consideradas por eles como as religiões do livro ou seja as religiões que tem um livro sagrado né como o corão é o livro sagrado do islã e que eles consideram que pertence a toda corrente das revelações de deus ao ser humano né eles reconhecem todos os profetas reconhece a virgem maria muito referenciada no islã jesus também jesus só tem uma questão em relação a como é considerado jesus ele é considerado um profeta de deus né mas não um filho de deus ele considerado um ser humano que como muçulmano que também não é não é nenhuma divindade teve um uma vida e um merecimento para ser aquele que podia ser porta voz do que deus queria transmitir para a humanidade né então a o islã reconhece essas religiões do livro essas religiões do livro sempre no espaço do grande império islâmico ou mesmo depois da fragmentação foram reconhecidas as autoridades religiosas foram reconhecidas as tradições foram reconhecidas e efetivamente no caso do islã na península ibérica onde permanece durante sete séculos e meio e eu digo gente vamos pensar bem esse legado islâmico na península ibérica da qual nós temos uma das matrizes né importante que nós tenhamos clareza também que nós aqui na américa latina temos mais de uma matriz cultural né mas a matriz ibérica é uma delas temos a matriz indígena matriz que vem da áfrica e temos a matriz ibérica a matriz ibérica o último é espaço islâmico que foi derrotado pelos reis de castela isabel e fernando os mesmos que financiam a viagem de colombo o último reino que foi o de granada foi conquistado pelos reis católicos em 1492 o ano da vinda de colombo ou seja e e essa civilização era tanto mais rica mais sofisticada que a que a da cristandade que impregnou por muito tempo o imaginário e a e a e o cotidiano dos cristãos inclusive né agora esse exatamente se o islã consegue se os muçulmanos conseguem chegar a península ibérica lá pelo século sétimo conquistar rapidamente os reinos visigódicos e e ficar porque que é em grande medida por isso exatamente porque eles tinham uma tolerância mas o que tem tolerância é uma palavra que eu não gosto muito parece que você tolera mas tolera assim meio como que não tem outra 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 forma não respeito né tem um respeito pelos judeus e pelos cristãos independentemente que fossem cristãos considerados por Roma heréticos ou não isso não era uma questão para eles não não importava cristão é para ser respeitado são religiões do livro nós não vamos entrar em problemas teológicos de diferenças teológicas ou até política na verdade sempre havia também evidente por trás de uma diferença teológica também uma questão política então isso é um elemento que sem dúvida facilitou a a instalação do islã na península ibérica e sempre quando eu falo de sistema com meus alunos eu digo gente pensemos que nos separam da chegada de cabral para para aqui cinco séculos e um pouco mais de cinco séculos nós imaginemos o que significa sete séculos e meio de presença muçulmana na península ibérica né será que aí não há um legado constituído né evidentemente que há e sobretudo pela pela sofisticação porque então como estava explicando quando esse império né que vai se constituindo a partir do século sétimo oitavo enfim e tem desde o atlântico até até a índia quase em fronteira lá com com a china é sobre seu governo eles cai a ficha de que tem as maiores civilizações que a história já tinha produzido sobre sobre seu comando tem a civilização da índia tem a civilização de bizâncio do grega romana copta né e aí então eles vão fazer o que com essa humildade e com essa abertura eles vão pedir como empreendimento de estado dos califas que são os governadores né vão financiar a casa da sabedoria nesse momento capital bagdá que durante 200 anos funcionários do estado do califado traduzem para o árabe obras em copta obras em grego obras em latim obras em sânscrito tudo que vocês possam imaginar e com esse manancial de informação floresce e rompe um verdadeiro uma renascença assim é chamada por muitos historiadores uma verdadeira renascença com a produção dos próprios muçulmanos né que se floresce em filosofia em literatura em teologia evidentemente adaptando algumas questões há uma grande um grande debate que se dá entre os sábios muçulmanos com aristóteles né e há aí justamente uma coisa muito interessante que vai ser depois muito mais adiante tomar de aquino que vai fazer isso a seu modo com a influência da dos comentadores e e digamos assim de comentadores árabes que eles vão fugir não tem nem escolástica e nem renascimento na Europa sem os árabes né foram eles que preservaram Aristóteles exato exato os comentaristas árabes né e que vão ser através de onde é que é que chega isso esse conhecimento da Grécia clássica traduzido para o árabe e comentado pelos árabes chega através da península ibérica das grandes bibliotecas que os cristãos vão encontrar quando eles avançam né no rumo sul da península ibérica em toledo por exemplo quando eles tomam toledo magnífica biblioteca de toledo córdoba né então essas magníficas bibliotecas né eles vão descobrir redescobrir o pensamento grego né ou seja que na verdade e quem trabalha muito essa ideia é de que os europeus só conseguiram né só chegaram na renascença porque os árabes antes disso tem tem feito essa leitura e essa interpretação de Aristóteles os clássicos gregos e não só clássicos gregos também evidentemente de outras civilizações é por exemplo Henrique Dussel né esse filósofo argentino ele diz não não essa história de que a Europa é herdeira direta do saber grego Grécia depois Roma depois a Europa moderna isso é uma isso é uma mentira ideológica diz Dussel né porque na verdade eles estão omitindo aí a participação árabe e muçulmana para que isso possa efetivamente acontecer né não é por acaso que isso foi depurado né evidente que não podia uma certa visão elitista de como se forma a Europa e que acho que tem muito a ver para a gente pensar esse eurocentrismo né com o qual ainda estamos nós lidando e eu acho que na academia temos muito que refletir sobre isso tinha que deslindar né do aporte dos árabes porque fazia parte da negação né da negação né muito ao contrário do que os árabes tinham feito que era reconhecer o aporte das outras civilizações da qual eles iam se enriquecer né a Europa nega isso não não quer reconhecer isso por isso tem historiadores e há historiadores na Espanha Juan Verne é um deles que diz o que a Europa deve ao Islã né tem que reconhecer o que a Europa deve ao Islã né porque senão não haveria como tu colocaste não haveria Renascença não haveria não haveria tanto Tomás de Aquino quando as fazia o grande exercício de 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 tentar conciliar né a racionalidade aristotélica com o pensamento cristão que estava ainda muito impregnado de Santo de Santo de Santo Agostinho aí do peso do pecado né de Platão né você não não teria as as correntes medicantes da igreja você não teria a renovação da igreja é fundamental é a a vicia na verróis a verróis foi o grande é o grande instigador de todos o processo que de de tomar de aqui não deverá foram os comentários de a verróis realmente grande sábio né ibérico muçulmano é comentador de Aristóteles né tradutor e comentador de Aristóteles que vai influenciar né Santo Tomás né e a a questão que 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 é interessante é que no Islã é o pensamento aristotélico vai ao encontro de uma questão que é muito forte no no Islã e e e particularmente o Corão também como a a principal fonte mas depois já culturalmente isso tá entronizado de que é a disse conhecer a realidade para melhor compreender os resígnios de Deus para a possibilidade do ser humano que em última instância qual é no entendimento muçulmano qual é em última instância o dever do bom muçulmano de acordo com os ensinamentos de de Deus construir uma sociedade justa né então se como você construiu uma sociedade justa se você não sabe não conhece essa sociedade então você tem que estudar e aí então essa essa racionalidade aristotélica e esses ensinamentos do conhecimento da realidade como como uma questão fundamental para entender os ensinamentos de Deus vão vão correr juntos que era o contrário justamente que acontecia com a religião católica ainda muito impregnada com o a visão de Santo Agostinho de que a realidade realmente não importava tinha que rezar tinha que estar sempre dedicado à salvação que o peso do pecado original já era um determinante da falência do ser humano e aí quando chega Aristóteles chega a racionalidade a capacidade do ser humano de pensar aí que Santo Tomás vai ter que opa como é que vamos fazer e então ele vai explorar esse veio e vai dizer bom se Deus criou o ser humano com a capacidade de pensar deve ser porque Deus quer que a gente use essa capacidade de pensar então tem que pensar que o determinismo do pecado original não é tal e que há o livre arbítrio né e aí vem enfim toda mais a obra de Tomás de Aquino ficou proibida pela igreja católica por ser por dois se não me equivoco dois séculos uma coisa assim só depois do concílio lá adiante né é que vai reconhecer Tomás como um dos grandes padres da igreja e hoje tá num patamar lá em cima né mas foi todo um processo complexo o problema Beatriz que o papo com você uma hora muito pouco entendeu a gente tá cheio de perguntas e o programa tá chegando ao final como eu falei demais eu vou deixar as perguntas finais para o meu camarada tácio ficar quietinho aqui tá assim caminho as perguntas finais aí para Beatriz é porque o que infelizmente a gente tem aqui logo depois alguns outros programas do canal mas eu fiz um convite em off faço convite é em público para que você venha aqui tem um programa no canal venha falar sobre a gente vem falar sobre o terceiro mundo a gente já tem muita gente falando sobre isso aqui é importante que tenha mais gente né gente tem a nossa visão aquele mapinha invertido né nosso 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 norte é o sul é muito importante isso pra gente tá vocês é contigo é a pergunta eu acho perguntas finais para Beatriz já 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 sei que eu vou ser muito malhado vou tá cortando você tá encaminhando o programa final mas não sou eu gente não sou eu é o horário final olha eu que agradeço eu teria aqui só numa numa pauta rápida aqui que eu teria aqui umas três perguntas assim que dariam muita coisa porque é muito interessante eu tô faz as três a gente passa um pouquinho tá mas as três a gente passa um pouquinho sem problema eu queria se não a gente vai até oito da da noite mas o que eu queria saber é com relação ao ao 11 de setembro né teve lá 11 de setembro e o que já era algum preconceito que já era alguma alguma estereótipo recrudeceu né de lá para cá do 11 de setembro para cá como que você tem notado a visão é do mundo em relação eu queria eu tô te dando essa data para o intuito de você fazer esse recorte né como que você tem visto a a visão em relação a do mundo em relação aos árabes se há uma tentativa por exemplo você no seu departamento como acadêmica você tem lutado para isso mas se você detecta às vezes na mídia mesmo a mainstream né alguém assim fazendo algum contraponto ou você percebe que que tá muito carregada ainda de preconceito eu queria que você fizesse esse recorte para a gente e se encaminhando para o final aqui sim então é tá a a questão da de responder a isso não é fácil mas eu vou tentar e também ser objetiva e sintética primeiro 11 de setembro eu aí uso uma frase que é o seguinte tipo Sherlock Holmes né a quem interessou o crime quem se beneficiou com crime né o crime do 11 de setembro permite que bus em dias poucos dias pouco menos de um mês depois defina que o inimigo é al-qaeda único responsável e que afeganistão dá acolhida a al-qaeda e então tem que intervir e invadir a afeganistão menos de um mês e depois isso em outubro de 2001 2003 dois anos depois a invasão do iraq e mais adiante no tempo a invasão e destruição sempre a invasão e destruição da do afeganistão do iraq e depois da líbia e isso sem falar em filhotes a doutrina bush né da ataque preventivo era muda a doutrina da segurança nacional dos estados unidos né e fala-se em ataque preventivo ou seja estados unidos se toma necessidade a si mesmo o direito de atacar qualquer país que se considere que possa significar um perigo e então preventivamente estados unidos ataca e e e toma adianteira o direito de reagir a uma agressão é um direito que reconhece até a carta das nações unidas agora preventivamente você imaginar que alguém vai ser um perigo e já atacar opa tá passando da linha vermelha e muito vermelha né mas né lamentavelmente aí foi né a roloita a primeira coisa isso é eu considero que na longa duração de ibn hadum né lá pelo século 25 os historiadores vão ver o 11 de setembro com outros olhos né e já há bastantes elementos para suspeitar dessa visão oficial do 11 de setembro vou deixar por aí a bola rodando com relação ao que isso então provoca bom sem dúvida né a islamofobia cresce né a islamofobia cresce os meios de comunicação tem muito a ver com isso porque se alguém pergunta para vocês né quem são os países que mais sofreram atentados é por parte de grupos terroristas islâmicos imediatamente vão dizer a europa no entanto documentos de estudo de centros em europa e nos estados unidos permitem refutar isso os principais atentados terroristas com muito mais mortos do que morreram e isso nenhuma morte se justifica tá não estou justificando nem de longe nenhum atentado terrorista nem o dos estados unidos como estado que não tinha nenhum nenhuma base para fazer o que fez nem muito menos evidentemente de ser grupos malucos que se dizem islâmico de islâmico não tem nada né que também não se justifica mas os estados os atentados terroristas que mais mataram foram foram em países muçulmanos no paquistão no afeganistão na síria no iraque etc 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 né só que isso a mídia quando morre daquele lado não é notícia né drones que foram usados né para supostamente né a justiça condenar a morte supostos né terroristas e olha o obama prêmio nobel da paz foi o que mais matou com drones em toda a história matou casamentos inteiros que sofreram todas as famílias que estavam no casamento enterro tudo porque porque se sentencia a morte se julga se sente a morte se executa tudo né supostamente a partir de não sei que tipo de informação e se lança um drone lá sentadinhos lá bem longe do outro lado atlântico lança um drone lá há uma manchete do new york times eu tenho isso tudo muito fresco na memória porque eu incluo século 21 nas minhas disciplinas de política internacional sempre uma última aula é século 21 o que que esperar do século 21 então esses temas eu tenho trabalho permanentemente com eles é manchete do new york times da época de obama agora não me lembro exatamente a verdade é que quando se lança um drone não se sabe quem vai morrer nem quantos vão morrer e aí mostra o eu tenho honradeço o new york times de mostrar as consequências desse tipo de ataque né então enfim e é islamofobia sim cresce a mídia é muito responsável por isso a extrema-direita cresce junto né porque como veja só com toda a desestruturação que causa essas intervenções no afeganistão no iraque depois a questão da síria depois na líbia e tal qual é a questão que vem né em consequência o refúgio e né pessoas que desesperadamente procuram salvar a sua vida e a das suas famílias procurando refúgio qual é o espaço que acolhe esses refugiados em primeiro lugar o oriente médio né só no líbano tem quase a mesma população de libaneses que de refugiados né a mesma coisa em outros países da região do oriente médio mas depois onde que está perto a europa né algum país europeu inclusive particularmente a grã-bretanha que teve o primeiro ministro que sucedeu a Tony Blair fez fez aquele relatório convoca uma uma comissão para estudar as responsabilidades do ministro primeiro ministro Tony Blair no é na invasão de de do Iraque e o relatório é preciso essa comissão é presidida por um jurista Chilcot e relatório relatório Chilcot onde mostra de forma transparente que tudo o que Tony Blair afirmou para justificar a presença da Grã-Bretanha do lado de Bush nas agressões era são afirmações que não foram confirmadas serão mentiras né alguma vez a Europa diante dessa crise dos refugiados teve a humildade de pedir desculpas pelo que havia feito com essas invasões e dizer nós temos que acolher esses refugiados porque nós criamos as condições para que eles necessitem pedir refúgio nosso nem Pio nunca se falou nisso ao contrário como disse o Papa o mar Mediterrâneo estava se convertendo um cemitério de refugiados de tantos que morreram tentando chegar e salvar a vida né então eu quando falo desses temas me desculpe eu realmente fico muito indignada não tenho como não ficar porque eu cobrir durante anos a realidade da África e a realidade do Oriente Médio eu sei o que são essas populações o valor que eles têm culturalmente como como seres humanos eles têm os mesmos sonhos que nós temos né não é justo que esse essas questões essas agressões não tenham né ninguém que diga e que que vamos vamos fazer agora né então é essa pergunta tua é Tarsis sobre 11 de setembro e desdobramentos eu acho que uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias porque inclusive aqui o que estamos vivendo aqui no nosso país de alguma forma também tem a ver com como isso com esse renascimento da ultradireita né de não haver limite mais para o que que é correto e não correto para não haver justiça nem a nível internacional etc então eu acho que nós temos que refletir muito nosso papel num século 21 onde temos como seres humanos todas as condições de ter uma saúde pública excelente uma educação excelente conhecimento humano né no auge e no entanto enfrentando os problemas que estamos enfrentando eu acho que temos muito a refletir sobre toda essa experiência dos primeiros anos deste século e eu como professora me sinto sempre na obrigação de trabalhar esses tempos de trabalhar com meus alunos os sistemas né e no papel da mídia o papel da mídia né a mídia é um serviço público são concessões públicas as TVs e os rádios tem que haver uma forma de de norma uma norma e internet internet também outro serviço que deveria ser totalmente público da forma como está explorado enfim é uma resposta complicada que você me colocou eu fui aí tentando tecer considerações mas são questões muito presente no nosso cotidiano eu liguei o microfone fiquei sabendo aí nos bastidores que o que o que o tácio inclusive vai te convidar para para terminar essa essa essas perguntas todas lá no programa dele fiquei sabendo aí que aqui nos bastidores a gente já sabe tudo tem uma bola de cristal aqui que eu adivinho né embora seja teu já adivinhou já vou pegar seu contato e já 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 vou mandar depois um livro meu para você e eu quero saber onde onde compra o seu livro betas eu quero comprar seu livro quero quero compreender melhor o o oriente verde eu tenho aquele do fisque né a grande guerra do do oriente né a grande guerra que é é sensacional aquele livro é sensacional um jornalista muito muito importante lamentavelmente faleceu recentemente mas ele fez um grande entrevistou o o osama né o osama o osama foi um grande jornalista muito muito íntegro excelente do the independent né sim então roberto a o meu livro foi editado pela da civilização brasileira né que é do grupo do grupo record né e ele tu sabe que hoje em dia as editoras até porque as questões são as edições são caras e meu livro tem muita imagem porque eu fiz muita questão quando eles me ofereceram publicar que incorporassem todos os as ilustrações iluminuras os mapas que eu tinha utilizado na minha própria tese de doutorado e eles fizeram atenderam de uma forma maravilhosa tem é bonito um livro que tá bonito né é até eu tô com ele aqui é e posso mostrar a vocês aqui como eles respeitaram aqui né é então deixa eu mostrar aqui né é esse livro está praticamente esgotado apesar de que tem uma duas edição é duas edições mas está como e-book e que que eles me avisaram na editora que eles estão imprimindo é pequenas pequenas quantidades com demanda né e ainda tem um pouco de estoque eles me falaram que ainda tem um pouco de estoque então nas livrarias é quase impossível encontrar mas existe é um atendimento ao 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 cliente da editora record né você entra em contato é googleia né editora record é atendimento ao cliente por sinal acho que aqui não tem no livro eles colocam isso né no final enfim em algum momento e eles vendem mesmo que você compre um exemplar eles vendem sim eles atendem agora se alguma livraria ainda tem estoque eu não sei mas eu acho difícil eu acho muito difícil que tenha ainda estoque mas há exemplares ainda disponíveis não muito e eles me falaram que eles estão fazendo com outros autores também esse essa edição por demanda que a tendência né a tendência atual é essa hoje a maquinária toda a infraestrutura permite fazer essas tiragens pequenas que não são não são tão caras como antes com a tecnologia anterior seria muito caro fazer uma edição muito pequena né e mas também se aumentar a demanda né que sei lá o programa vai ajudar espero aí então eles capazes de fazer outra edição eu não vou fazer um relançamento aí fazer as pessoas se interessarem e fazer um relançamento isso relançamento é na época eles venderam muito bem em seguida tiveram fazer outra edição é aliás o meu livro é bibliografia de grande parte dos programas de história né é bibliografia e de literatura também gente infelizmente essa é aquela hora que eu sou xingado que as pessoas mandam mensagem já fui chamado de tudo torquemada está porque o programa acaba é o programa o programa acaba e eu e aí é fogo eu gostei do dia que eu não fiz programa que esse papel ficou com taças né aí o taça é que foi xingado é bom dia que o outro que é xingado né eu só falava você cortou a denise assiste fez um programa com a gente você deve conhecer a denise né e ela tava contando é várias histórias do pessoal que resistiu a ditadura e deu horário eu cortei a denise gente mas eu podia que eu fui mais xingado aqui na no iárez e pagos o pessoal mandando mensagem absurdo deixa a denise falar mas infelizmente a gente tem esse limite né já estamos convidando você para voltar tá se sua despedida depois a despedida sua boa noite sua despedida é conforme o pessoal falou aqui no chat foi uma aula mesmo né uma aula magna aqui pra gente uma pocket aula magna né e que agradeço muito muito e já vou depois entrar em contato contigo beatriz para a gente marcar um horário lá no meu programa no pesquisa em debate toda sexta cinco da tarde vou ver uma data lá para a gente já conversar vai ser uma honra obrigado da tua presença aqui valeu eu adorei o programa acho que vocês colocaram questões assim importantíssimas desafiadoras né e me permitiram também reconstruir um pouco da essa experiência da etapa de cadernos do terceiro mundo que para mim é enfim uma parte tão importante da minha vida então agradeço também o interesse vocês divulgaram o link para quem quer também visitar a edição digitalizada né então ótimo isso também sempre ajuda muito e também a propaganda do livro né então enfim eu que agradeço um prazer enorme e estou às ordens para conversarmos né eu acho que é muito necessário a gente está tão isolado no meio da pandemia é bom né essa reflexão coletiva é junto se sentir junto é como pensamento positivo pensando em como mudar o mundo sonhando em mudar o mundo né isso tão importante assim que obrigadíssima foi um prazer enorme estar aí com vocês gente antes de terminar eu inverti o negócio aqui eu esqueci de ler os comentários não são muitos eu acho que saber quem acompanhou o programa Roberto Marcos é dando boa tarde para Beatriz e boa tarde para o pessoal todo o programa Rosa DM Ribeiro também Laiane Stephanie também Maria Clay Lago mandando saudações para Beatriz eu acho que deve ser sua conhecida boa tarde Lourdes da Alvidal o debate petroleiro do meu querido amigo Jail todo mundo boa noite a Juliana Paixão que aqui do programa também que é aqui do Iares e Pagos dando boa tarde Roberto Marti mandando enfiando o pau lá no estado de Israel no estado de Israel boa tarde dizendo que o estado de Israel é aprendiz de Hitler maravilhosa explicação Lourdes da Alvidal maravilhosa explicação sobre Iraque o equilíbrio de forças entre muçulmanos e curdos Lourdes da Alvidal gente livro é imperdível sou grato ao livro pois me ajudou a entender muita coisa de fascinante como do árabe Ana Paula Castro boa tarde Wagner Campanella o interaturado moderna no Brasil ninguém sabe o povo é claro Wagner Campanella a primeira citação explícita de uma obra chamada teologia pela pena de Aristóteles aparece na harmonização das duas opiniões dos dois sábios de Alfa Rabi Platão o Divino e Aristóteles em Itaçou também faz programa aqui com a gente programa maravilhoso parabéns Maria da Gróia me parela só botou Maria da Gróia não entendi Lourdes da Alvidal agradecendo pela aula Ruth Rocha também agradecendo Lenice Moreira dizendo que a exposição foi maravilhosa Fátima Regina Lacerda jornalista dos petroleiros programa excelente carecemos todas essas informações também quero o livro parabéns Beatriz com o senhor de Prado Júnior Maria Cleilago dizendo que o livro é maravilhoso Mauro Castelo Branco de Moradão parabéns Helena Reis mandando um abraço pra você desculpa a gente ter ido no final tava esquecendo hoje tava meio atabalhoado Beatriz muito obrigado você já tá convidada para voltar permanentemente no canal já tá convidado pelo TAF pra ir pro programa dele e com certeza você que não era se pagou o pessoal te vendo vai te convidar pra toda a mídia independente é importante a gente divulgar essas informações infelizmente a gente pode falar Só uma coisa Roberto esse programa fica gravado? fica aquele link é permanente você pode recompartilhar exaustivamente e a gente até agradece se recompartilhar porque às vezes a pessoa vê um programa e tem lá 30 visualizações o programa tá lá pode ter 4 mil depois a gente por exemplo as meninas do Mulheres Arretadas das vezes de luta na hora do programa deles dava 20 pessoas três dias depois tinha 1.200 já tinham visualizado e elas continuavam a enviar elas continuavam a enviar e como a gente não tem um lema aqui não tem um velho da Havan botando dinheiro é assim mesmo que a gente faz né? é assim mesmo é a profletagem virtual exatamente mas assim fizemos cadernos do terceiro mundo também um falando no outro né? é assim mesmo trabalho de formiguinha trabalho de formiguinha estamos infelizmente terminando pessoal boa noite saudações socialistas né? saudações na luta pro mundo livre do capitalismo pro mundo melhor mais fraterno e justo foi um prazer estar com a companheira Beatriz Mício aqui Tarsis um abraço e a gente tem que ficar por aqui infelizmente beijo pra vocês se cuidem é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo